E aí pessoal, um videozinho rápido aqui com short até rasgado que é minha mulher que eu vou lhe falar. Eu comprei o pedal de loop, ó. Filma aqui, ó. Cara, eu não sabia que tinha que aprender a usar, pessoal. Olha, e eu estou apanhando aqui e vou demorar um bom bocado pra poder aprender. Olha só, vou tentar fazer. Não foi. Não foi. Vamos tentar de novo. Um pouquinho fora do tempo, ó. Quanto mais eu for deixando esse loop rolar, o baixo também vai ficando. Ou seja, pessoal, tem que praticar se comprar um pedal de loop. Beleza? Agora, futuramente, eu vou fazer um videozinho sobre a mesa nova que eu comprei, né? E a marra muito boa. Pedalzinho. Esse case que eu levo tudo, ó. Certo? Tudo aqui já ligado, ó. Eu chego lá, só levo o cabo aqui da bateria, tiro o cabo do violão, tiro o cabo da caixa, tá tudo ligado já. Beleza? E todo o meu material tá aqui embaixo, ó. Beleza? E é isso. Até a próxima.